Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigos telespectadores, sejam bem-vindos à edição de final de semana do Jornal Regional, aqui da Rede de TV+. Vocês acompanham conosco as principais notícias do final de semana. Mudanças climáticas alteram a direção dos ventos e afetam 80% do Brasil com fumaças de queimadas. Israel ignora a proposta de trégua com o grupo extremista Uru Reis Molar. Empresa de águas da Imperatriz quer implantar esgoto em área turística da cidade de Teresópolis. Blitz Ambiental mobiliza rodovias em cachoeiras de macacu. Acusado de chefiar crime organizado de Teresópolis é preso no Rio de Janeiro. E a perícia confirma que o corpo encontrado concretado é a da advogada Anique Herdi. E você vai acompanhar ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da nossa emissora, o andamento das eleições na região, a previsão do tempo e acompanhe as notícias do Brasil e do mundo. Porque está no ar, o Jornal Regional. Mudanças climáticas atingem o Brasil e o comportamento dos ventos no país. É preocupante a uma condição climática extraordinária que gerou mudanças na rota dos ventos, levando fumaça dos incêndios para mais de 80% do território brasileiro, cobrindo 7 milhões de quilômetros quadrados. Um país com dificuldades para respirar, uma condição climática extraordinária, gerou uma mudança na rota dos ventos, levando a fumaça dos incêndios para mais de 80% do território brasileiro, cobrindo 7 milhões de quilômetros quadrados. O que a gente falava de rios voadores que traziam umidade da Amazônia para o sul e sudeste, agora está trazendo essa fumaça. Com essa intensidade e essa duração, infelizmente, não é comum. Com mais de 203 mil focos de incêndio desde o início do ano, quase 80 mil só no mês de setembro, cidades inteiras estão convivendo há dias com as consequências das queimadas. Em Patos de Minas, moradores relataram incêndios simultâneos em lotes de terra em diversos bairros da cidade. E o fogo chegou próximo das casas. Mato Grosso é o estado que mais tem focos de incêndio, 44 mil, alta de 220% em relação ao mesmo período de 2023. Situação que pode se agravar com a seca. Segundo o Centro Nacional de Desastres Naturais, mais de mil cidades brasileiras estão sem chuva significativa há pelo menos três meses. O destaque das notícias internacionais é que Benjamin Metanyahu ordenou ao exército de Israel para manter, abre aspas, energia máxima nos ataques ao Líbano. Israel também ignorou a proposta de trégua com o grupo extremista Resmolar e voltou a bombardear o Líbano depois do premier Benjamin Metanyahu ordenar a força total. Acompanhe. Aconteceu de novo. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados buscam implementar um cessar-fogo para interromper o conflito no Líbano, Israel recusa as negociações e prefere apostar no enfrentamento militar. O premier Benjamin Netanyahu chegou hoje a Nova York para a Assembleia Geral da ONU após deixar ordens para que o exército de Israel mantenha energia máxima nos ataques. O chefe da unidade de drones do Hezbollah teria morrido em um dos bombardeios no sul de Beirute, segundo militares israelenses. O governo libanês afirma que mais de 1.500 pessoas já morreram enquanto Israel se prepara para uma possível invasão terrestre. A movimentação de tanques e tropas é intensa na fronteira. A verdade é que a atual fase do conflito veio sendo construída pelos dois lados desde o início da guerra em Gaza no ano passado. Israel afirma que os ataques do Hamas em 7 de outubro replicam exatamente os planos de invasão da Galileia feitos pelo Hezbollah. Os disparos diários de mísseis contra a população civil também mantêm, há um ano, 60 mil pessoas fora de casa no norte israelense. Por isso, Tel Aviv considera fundamental afastar a milícia xiita da fronteira. E isso só é possível se ela for expulsa à força. Já o Hezbollah diz que só vai parar os ataques contra Israel quando houver um cessar-fogo em Gaza, o que Netanyahu também não aceita. E outro caso em destaque é o caso Anique Herdi, que deve se estender até a investigação concluir se Benjamin Cordeiro Herdi teve participação no CRIB. O delegado Ney Loureiro, da Delegacia de Petrópolis, confirmou na quinta-feira, dia 26, que o corpo encontrado concretado em Teresópolis é o da advogada Anique Herdi, que estava desaparecida desde fevereiro deste ano. Vocês acompanhem os detalhes com a repórter Dilma Beck. A identificação foi realizada pela análise da arcada dentária. Um celular encontrado junto ao corpo da advogada será periciado nos próximos dias. O corpo da advogada foi encontrado concretado no quintal da casa de Lourival Correia Neto Fadiga, conhecido como Gordo, principal suspeito pelo crime. Agentes da centésima quinta DP de Petrópolis encontraram o corpo em estágio avançadíssimo de decomposição, na casa localizada na rua Alberto Sabin, em Teresópolis, região serrana do Rio. Além disso, havia um torniquete no pescoço e estava enrolado em um plástico bolha. Uma britadeira precisou ser usada para escavar o local, e a polícia levou algumas horas para concluir a retirada já que havia preocupação de não danificar o corpo. Os agentes conseguiram retirar os restos mortais por volta das 21 horas e 30 minutos desta quarta dia 25. Lourival afirma que era amante de Anique e que o crime foi encomendado pelo marido dela, Benjamin Cordeiro Herdi, de 78 anos. No depoimento que deu à justiça, Lourival declarou que uma conversa entre ele e Benjamin planejando o crime foi captada por uma câmera da casa do idoso. De acordo com a defesa de Lourival, as câmeras foram apreendidas a pedido do Ministério Público do Rio. A defesa não informou quais seriam as motivações do crime. No entanto, a delegada do caso afirmou que até o momento não há indício da participação de Benjamin no crime. Nós vamos então iniciando com as notícias locais e temos aí uma denúncia, uma espécie de denúncia. Vejam bem o que está acontecendo. A empresa Águas da Imperatriz quer implantar esgoto em área turística da cidade de Teresópolis. Moradores da Cascata do Ibuí, na cidade de Teresópolis, estão se organizando contra a implantação de uma estação de tratamento de esgoto no bairro. Apesar da concessionária Águas Imperatriz não anunciar oficialmente a localização da estação, funcionários e técnicos da empresa têm sido vistos com regularidade e frequência na região, onde supostamente seria construído o equipamento. Os moradores alegam, entre outras questões, a falta de um estudo de impacto socioambiental na região. Protesta também pelo fato do bairro hoje não custar uma escola, creche ou posto de saúde, mas ter sido lembrado para esse empreendimento. Moradores do bairro da Cascata do Ibuí e adjacência não querem a estação de tratamento de esgoto naquele local. Os moradores ali daquela região são contra a instalação de uma estação de tratamento de esgoto na via de acesso ao ponto turístico da cidade. Bom, o que acontece é que os moradores do bairro da Cascata do Ibuí não querem, são contra a instalação de uma estação de tratamento de esgoto na via de acesso ao ponto turístico da cidade. O local, gente, é rodeado pela Mata Atlântica, é uma região exclusivamente residencial e a população local pede providências para impedir a instalação e a desapropriação de moradores de terrenos da região para tal finalidade, que terá como consequências impactos ambientais, sonoros, econômicos e de mobilidade urbana na localidade. A preocupação é muito grande e a mobilização continua. E uma blitz ambiental mobilizou as rodovias RJ116 e RJ122 nesta sexta-feira, dia 27, em Cachoeiros de Macacu. Dilma Beck traz os detalhes. Mais uma edição da Blitz Ambiental, promovida pela concessionária Rota 116 e a ONG SOS Vida Silvestre, com o apoio de diversos órgãos públicos, aconteceu na sexta-feira, dia 27 de setembro, no quilômetros 33.9 da RJ116, em Cachoeiras de Macacu. O objetivo é conscientizar os motoristas sobre a preservação da fauna silvestre local e os cuidados necessários com proprietários de animais de grande porte, como gados e equinos, a fim de evitar acidentes na região. A iniciativa terá a distribuição de folhetos informativos, mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, e a exposição de animais silvestres taxidermizados vítimas de acidentes. O local da Blitz Ambiental foi estrategicamente escolhido, situando-se na confluência entre a RJ116 e a RJ122, em Cachoeiras de Macacu, uma região de grande circulação de veículos e com significativa presença de animais de grande porte como equinos, e também de espécies da fauna silvestre local. A ação busca sensibilizar os motoristas sobre a importância da preservação do meio ambiente e da convivência segura entre os animais e os usuários das rodovias. A exposição dos animais silvestres taxidermizados que foram vítimas de acidentes reforça a necessidade de atenção e cuidado por parte dos condutores. As ações desenvolvidas durante a Blitz Ambiental contam com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual da SEDAI, da Guarda Municipal de Cachoeiras de Macacu, do DER e da G-Transpes, e visam promover a segurança viária e a proteção do meio ambiente, incentivando práticas sustentáveis e responsáveis. Olá, a Rota 116, em parceria aqui com a SOS Vida Silvestre, está realizando essa Blitz Ambiental no sentido de conscientizar os motoristas a ter cuidado na hora que vai pegar pela rodovia, para que não venha atropelar os animais. Então existe uma série de placas instaladas na rodovia, orientando e alertando os motoristas no sentido de ter cuidado para que não venha atropelar nenhum animal. Então, fica esse recado para você aí, tenha cuidado, não desistir, ficar tendo as placas de proteção. Dessa forma, você vai estar ajudando a questão ambiental e evitar que não venha atropelar. Bom, hoje é um dia importante do DR para a fauna, do RJ para a Rota, para a SOS. Nós estamos aqui participando de uma Blitz Ambiental, orientando os visuais das nossas rodovias para que retorbe a sua atenção ao trafegar na nossa rodovia, em relação aos animais, à flora, à fauna, para que a gente possa realmente preservar o meio ambiente. É muito importante, é um compromisso nosso, do DR, junto com a Rota, com a SOS, trabalhar para a preservação do meio ambiente. É muito bem-vindo a essa conscientização aí dos motoristas pelas autoridades do município de Cachoeira e de Macacu, para evitar as consequências que a gente tem testemunhado aí nas estradas, com animais silvestres mortos por atropelamentos em várias situações. Parabéns à iniciativa e que elas sejam reiteradas às vezes para que essa conscientização seja efetiva ali, principalmente naquele trecho das rodovias. E uma ponte reformada vai beneficiar os pescadores artesanais em Magé. A comunidade pesqueira da Praia do Limão, lá na Praia de Mauá, em Magé, recebeu uma ponte de atracação reformada essencial para o embarque e desembarque da pesca artesanal local. A reforma foi viabilizada por uma parceria entre o Projeto Águas da Guanabara, a Colônia de Pescadores Z9, a Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, FEPERD, e a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura CBPA. Os próprios pescadores participaram diretamente da obra, que foi realizada em mutirão. A presidente da Colônia Z9, Elaine Cristina, entregou o novo equipamento durante uma cerimônia simples. Segundo ela, a pesca artesanal é um importante setor da economia, e com a reforma desse equipamento inúmeras famílias serão beneficiadas. Agradeço o apoio da FEPERD, da CBPA e principalmente a parceria dos pescadores do Projeto Águas da Guanabara, que se organizaram em mutirão para tornar realidade o sonho de reconstrução da ponte. Ela também reiterou que sem o esforço de toda a comunidade nada disso seria possível. Luiz Cláudio, presidente da FEPERD, destacou que a obra reflete o compromisso com os pescadores artesanais da região. Abrão Lincoln, presidente da CBPA, reforçou que a reforma é uma conquista importante para os profissionais da pesca, que antes lidavam com uma estrutura precária. Acusado de chefiar o crime organizado de Teresópolis, foi preso no Rio de Janeiro. A ação que prendeu Bruno Morrão foi coordenada entre as Forças de Segurança de Teresópolis e da capital. A matéria vocês acompanham com Rodrigo Amorim. No início da manhã desta quinta-feira, dia 26, em mais uma ação coordenada, agentes do 30º Batalhão de Polícia Militar, GEP de Teresópolis, Centésima Décima Delegacia de Polícia, 14º Batalhão de Polícia Militar, Inteligência da Polícia Civil e SS prenderam Bruno Sequeira, de 36 anos, o vulgo Bruno Morrão. Bruno é apontado de ser um dos maiores chefes do tráfico de drogas em Teresópolis com atuação em outros municípios da região serrana, integrante do 3º Comando Puro TCP. O traficante estava foragido e abrigado na casa da mãe na Vila Aliança em Bangu, na zona oeste carioca, onde o acusado foi preso. Contra ele, havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Além disso, ele é acusado de realizar diversas ameaças a policiais de Teresópolis. De acordo com o delegado da Centésima Décima DP de Teresópolis, Márcio do Bugras, as informações do paradeiro de Bruno Morrão foram resultado de uma investigação da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar. Os agentes aproveitaram uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro já prevista para as comunidades da Vila Aliança e Senador Camará para a captura do foragido. Ao ser localizado em sua residência, Bruno não ofereceu resistência. O subcomandante do 30º BPM, Tenente Coronel Ribeiro, declarou que a prisão foi de suma importância para a cidade de Teresópolis. O Bruno Morrão é um marginal que procura implementar o terror, trabalhando com uma guerra psicológica muito grande, principalmente no interior, comentou o subcomandante. A operação em Teresópolis para cumprir os mandados de prisão contra o grupo de Bruno Marrão ainda estão em andamento e não havia informações de apreensões e outras prisões. E vamos agora à previsão do tempo. No final de semana, na região sudeste, teremos entre calor, frio e pancadas de chuva. O tempo vai mudar de forma brusca em parte do sudeste neste final de semana. A sexta-feira, dia 27, tem previsão de frente e feria e deve alcançar o Estado paulista e começar a provocar as primeiras pancadas de chuva que devem se estender ao longo do dia e atingir mais áreas. Até o final do dia, as instabilidades devem avançar sobre diferentes áreas do Estado de São Paulo até chegar ao Rio de Janeiro e ao sul de Minas Gerais. Vale ressaltar que as chuvas serão irregulares, mal distribuídas e na maior parte das cidades vão chegar com baixo índice pluviométrico, ou seja, chuvas que não serão volumosas e não serão capazes de reverter o déficit hídrico e também mal conseguirão melhorar a qualidade do ar. E agora também uma agenda para este final de semana no município de Guapibirim. O cartódromo da cidade de Guapibirim tem uma competição pelo Campeonato Estadual e Carioca no sábado, dia 28, em alta nas duas últimas temporadas. O Cartismo do Rio de Janeiro conhecerá neste sábado os vencedores do Campeonato Estadual e do Campeonato Carioca. A rodada decisiva das duas competições será realizada no Cartódromo de Guapibirim, na região serrana do Estado. A disputa pelos dois títulos acontecerá nas categorias Kid Mirim, Cadete, Júnior Menor, Spriter 2T, Sênior 2T, F4 Júnior, F4 Novato, F4 Graduados, F4 Sênior, F4 Super Sênior, Rental Leve, Rental Médio e Rental Pesado. Vamos agora falar das eleições que se aproximam. Estamos aí à beira das eleições e logo após a vinheta vocês acompanham as manchetes. Pesquisa Atlas aponta Zito como favorito na disputa pela Prefeitura de Duque de Caxias. Zito, do Partido Verde do PV, lidera a corrida eleitoral pela Prefeitura de Duque de Caxias com 37,9% das intenções de votos, segundo uma pesquisa realizada pelo Atlas entre os dias 20 e 25 de setembro de 2024. O candidato conta com o apoio da Federação de Partidos de Esquerda, incluindo PT, PCdoB e PSB, o que o coloca como favorito na disputa pelo primeiro turno. Logo atrás, Netinho Reis, do MDB, aparece com 31,3% das intenções, seguido por Celso do Alba, da União, com 38,3% e Wesley Teixeira, do PSB, com 9,7%. A pesquisa também revela 2,6% dos eleitores que pretendem votar em branco ou anular o voto, enquanto apenas 0,2% se declaram indecisos. Zito mantém a vantagem em cenários de segundo turno. Caso a disputa avance para o segundo turno, Zito manteria uma vantagem significativa em um cenário contra Netinho Reis. Zito venceria as eleições com 51% contra 37% do seu adversário. Já em Paracambi, uma nova pesquisa confirmou a liderança de Andrazinho e mais uma rodada de pesquisas em Paracambi e o Instituto Prefab Futuri confirmou a liderança do candidato a prefeito da cidade. Ele aparece agora com 59% das intenções de votos na consulta estimulada. Há exatamente 33% pontos percentuais de distância do segundo colocado. A candidata do PL, Aline Otilha, que registra 26%. De acordo com uma pesquisa divulgada na quinta-feira, dia 26, o candidato Denis Rocha do PMB registrou 1,5% das intenções de votos. O total de indecisos que ainda não sabem em quem votar somam 19,8% e os nulos em branco 2,6%. O Prefab Futuri Instituto entrevistou 800 pessoas nesta terça-feira, dia 24. A margem de erro estimada é de 3,4%, pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o levantamento está registrado sobre o número RJ 07621 2024. E ainda falando em eleições, as eleições demonstram violência na Baixada Fluminense. Candidatos a vereador são alvos de ataques. Dilma conta pra gente e relata os fatos. A morte do candidato a vereador João Fernandes Teixeira Filho 48 anos, conhecido como Joãozinho Fernandes, na noite desta terça-feira dia 24 em Nova Iguaçu, fez aumentar a lista de políticos que sofreram algum tipo de atentado na Baixada Fluminense nos últimos meses. Pelo menos sete candidatos e as famílias deles, além da equipe, foram alvos de ataques a tiros na região. Segundo a mulher, a cunhada e a sogra de Joãozinho, ele vinha sofrendo ameaças recentes, mas não acreditava que poderia sofrer um atentado. O caso aconteceu quando Joãozinho distribuía panfletos da campanha na rua São Jorge, no bairro da Cacuia, com duas mulheres que também foram baleadas. Célia Regina da Silva Faria, de 64 anos, foi socorrida com ferimentos no ombro esquerdo para o Hospital Geral de Nova Iguaçu e recebeu alta médica na madrugada desta quarta-feira. Já Joio Mamelo de Oliveira, de 52 anos, atingida na região dorsal à esquerda, precisou passar por uma cirurgia de emergência na unidade. A vítima está em fase pós-operatória e o estado de saúde é estável. No dia 20 deste mês, outro candidato foi alvo de disparos em Nova Iguaçu. Gerson Cunha de Almeida Reis Filho, conhecido como Gersinho Filho Jacaré, estava no carro quando dois homens em uma motocicleta dispararam contra o veículo, que era blindado. O carro chegou a ficar com marcas de tiros na janela do motorista, mas o candidato não se feriu. No mesmo dia, Reginaldo Adelino Fortes, o irmão Dino, candidato a vereador de Duque de Caxias, teve a empresa atacada a tiros no bairro Jardim Primavera. Testemunhas informaram aos policiais que disparos foram realizados de dentro de um veículo em direção às pessoas que estavam no local. Jean Paulo Figueiredo de Araújo, de 30 anos, assessor do vereador Rogério Gomes Castro. O Rogério da RR, morreu no último dia 13, após ser baleado em um ataque a tiros enquanto estava em um carro com sua esposa e filho de dois anos, em Japeri Baixada Fluminense. Jean coordenava a campanha de reeleição do político. As outras duas vítimas foram atingidas e levadas para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. O pré-candidato a vereador de Guapimirim na Baixada Fluminense, Liversino Marcelino dos Santos, de 49 anos, conhecido como Lili da Kombi. Foi executado a tiros no dia 20 de junho em Magé. Segundo testemunhas, o crime aconteceu em frente ao bar da vítima. Ele já havia sido candidato a vereador em 2012 e 2016, mas não ganhou as eleições. Segundo amigos, ele era uma forte liderança política na região. Juliana Lira de Souza Silva, de 44 anos, pré-candidata a vereadora de Nova Iguaçu, foi morta junto ao filho no último dia 15 no bairro Comari, naquele município. Negaju, como é conhecida, e Alexander de Souza Gomes, de 27 anos, foram atacados a tiros. Segundo testemunhas, ela estava sentada em um bar quando homens encapuzados efetuaram os disparos, atingindo também o filho. Informados do que acontece na nossa região, a gente alerta para o clima que terá mudanças nesse final de semana no Rio de Janeiro. Pedindo um pouco mais de atenção das autoridades em relação aos trabalhos eleitorais nas ruas, aqui também da Baixada Fluminense e da região serrana. Agradecendo a todos os amigos que nos acompanham através da rede TV+, que todos tenham um excelente final de semana, que as eleições possam trancorrer com tranquilidade. Vocês viram aí os números alarmantes do processo eleitoral aqui na região e a gente espera que saia tudo de acordo com a vontade de melhora, de paciência, de sensibilidade diante dos acontecimentos. Muito obrigado pela sua audiência e ficamos então com o encontro marcado para a próxima edição. Um bom final de semana a todos e até lá! Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso! Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo! O senhor aceita? Certo, claro, claro! Por favor! Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou para o lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores! A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com a minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular e eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dançar, eu era dançarino, nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. A Celândia Central ali próximo ao hospital, esse rapaz não gol prata, eu na moto, e eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte e meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote dele. É a questão de um milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso, você nunca será o mesmo. Nunca! consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso, qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens, tem o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom?